Música Apresentadora e chefe de cozinha juntam-se num jantar no restaurante de Ujubomir Stanizic. Depois da guerra na TV, Fátima Lopes e Ujubomir Stanizic voltaram a unir-se para um jantar muito especial. A apresentadora foi até ao restaurante do chefe e sentou-se à mesa para provar as iguarias do protagonista de Pesadelo na cozinha. Abre aspas, jantar no restaurante Bistro Sem Maneiras, do chefe LJUBOMIR, fecha aspas, escreveu o apresentador ao partilhar a foto deste momento. Os dois aparecem abraçados e a estrela das tardes da TV ainda descreve o encontro como, abre aspas, M-A-G-N-I agudo, F-I-C-O, fecha aspas. Na semana passada, Fátima Lopes foi chamada de urgência para entrevistar o chefe. De acordo com o que a nova gente avançava, a direção da TV não gostou que Ujubomir fosse entrevistado por Daniel Oliveira e decidiu colocar a apresentadora a fazê-lo também. Espreite também, guerra na TV Fátima Lopes chamada de urgência. Desta forma, Fátima Lopes, abre aspas, passou a perna, fecha aspas, a Daniel Oliveira durante umas horas. A apresentadora conseguiu ser a primeira a estar com uma entrevista ao Jubomir Stanisic no ar. Enquanto Daniel Oliveira e Sique anunciavam uma conversa com o chefe no Alta Definição no dia 9 às 14 horas 00, a TV emitiu, no dia 8 de junho às 21 horas 40, a entrevista de Fátima com o protagonista do polêmico programa do canal de Que Luz de Baixo. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Fátima Lopes, invitados eieben Acesse o jubomir assistir. Fátima Lopes, a próxima a thema. Legenda Adriana Zanotto